Cheio, e quando caiu um dente, como é que foi a história aqui? Ah, baridade. O Silvio mesmo falou que... Que caiu um dente no meio do show? Tocando no CTG, aconchego dos caranches com uma alegria. Mais um baile, velho. Tupida, troiado. De jeito que nós já estávamos naquela fase que o povo ia pra frente olhar. E eu estou cantando. E isso acontece, é normal. Dois, três, tu te perde na ida pro microfone e... BAM! Tu deu com um dente no... Hoje eu tenho uns teclados que foi, né? Uns teclados mais fortificados, ajeitei. Gastou um corso nesse dente. Daí na época, eu... Pá! E quebrou 70% do dente e ficou só um toco preto. Aqui, esse. Da frente. Esse aqui. Esse aqui. E aí a minha sorte foi que o dente caiu e ficou na boca. E eu... Virei pra trás e chamei a banda. Risada! Eles olharem. Só gostou. Quá, quá, quá. De quá, quá. Hoje o cara dá risada, né? Mas o cara, aquilo ali, criou um trauma. Que eu sonho até hoje. Que os meus dentes estão caindo. E aí a sorte que naquela época tinha aqueles celularzinhos start-up de plástico. Que aquilo vivia caindo e se quebrando. Eu já andava na porchete, que na época era moda, com os dois tubinhos de Superbond. Ah, tu andava com aquilo, gente? Claro, aquilo ali. Aí o Fernandinho veio e pegou a guitarra de novo. E eu fui lá. Ó, fui lá no moço tentar ajeitar isso aqui pra mim. Aí fui lá, sequei bem aquele troço. Passei o Superbond e... Pá! Tentando ver se estava firme ou não. E cantei a noite inteira. A noite inteira. Mamei uma banda mesmo e caí de novo pela praga. Gente, vira e mexe, tu chama o Fernandinho pra... Ah, o Fernandinho era o... Fernandinho era o chave de fenda. Mas que bárbaro.